Ana Cardoso É Ana Cardoso, nasceu em Porto Alegre, mas estuda na Covilhã. Ana, bem-vinda. Boa tarde. Três minutos, pronta? Pronta. Boa sorte. Obrigada. Eu agradeço a apresentação, mas faltou apenas acrescentar um ligeiro detalhe. É que desde que nasci, que eu sou acompanhada por um pequeno animal de estimação comum. Não, não é o meu com bolinhas. Estou a falar-vos da mosca. É verdade, vim aqui hoje falar-vos de moscas. Desses cheiros que amargam a nossa existência com a sua presença constante. Esses cheiros que nos transmitem doenças e quando estamos mesmo à beirinha da morte, fazem questão de depositar os ovos nos nossos ouvidos para que sejamos devorados pela sua descendência. Adorável, não é? Mas acreditem, por mais que as amaldiçoemos, temos que dar a mão à palmatória. Porque a contribuição que elas prestam para o nosso bem-estar é inestimável. Por incrível que pareça, elas fornecem-nos tanta informação sobre os nossos processos genéticos que têm efeito proliferar, como é que eu ia dizer, com moscas que são nas investigações científicas. É que apesar de poderem ficar reticentes, temos mais em comum com estes seres do que aquilo que pensam. Mais de 60% dos genes das moscas possuem o homólogo na nossa espécie. E, espantem-se, até a própria NASA, ciente das potencialidades destes organismos, fez questão de se fazer acompanhar por umas quantas mosquitas numa viagem até à Estação Espacial. O intuito? Perceber exatamente o efeito que estas viagens longas tinham nos nossos genes. Ora, mas pensemos, com o ritmo de vida assim tamanhamente alucinante que até a viagens ao espaço inclui, as moscas, como qualquer outro ser vivo também, devem precisar descansar, não é? Aí está outra curiosidade interessante. Precisam, sim, senhora. E dormem até praticamente o mesmo número de horas que o ser humano. O que é que isto indica? Que há questões de funcionamento do sono que também podemos ter em comum. No entanto, como o sistema nervoso delas é muito mais simples, torna-se mais fácil estudar nelas estas questões do que seria estudá-las em organismos mais complexos. E se formos agora para outra área, questão de aparência da espécie, da epiderme, por exemplo. Aqui todos concordaremos que não há muitas semelhanças. Mas e se eu vos disser que é mais uma vez um gene comum que em ambos os organismos é responsável pela regeneração da pele? E desenganem-se, pensam que isto se trata apenas de uma questão dermatológica. É que muitas células cancerígenas ativam genes responsáveis pela regeneração da pele. Portanto, descobertas neste terreno podem bem abrir novas descobertas a nível oncobiológico. E então, convencidos a favor das moscas? Não? Dobas-me mais um argumento. Descobriu-se que o álcool afeta, da mesma maneira, moscas e seres humanos, na medida em que ambos se tornam, enfim, hiperactivos e isonzos. No entanto, nelas já foram descobertos dois grupos de genes tremendamente importantes. Um que evita estas reações sem estom de álcool e outro que as torna mais resistentes à substância, precisando, portanto, de beber mais para ficarem embriagadas. Estaremos no caminho para descobrir se há genes responsáveis para a predisposição para o alcoolismo no homem? Talvez sim. E o que eu sei é que, apesar dos bichos serem feios, incomodativos e nada higiênicos, sou também protagonista de eleição para se fazer ciência. Portanto, parece-me, sinceramente, que vamos estar com a mosca durante muito tempo. Obrigada. Obrigada, Ana. Vamos então ouvir os comentários do júri. Ana, viva. Eu gostei da sua apresentação, fiquei convencido da importância das moscas. Achei, no entanto, que foram demasiados temas num só tema. E eu gostaria, talvez, de ter visto um ou outro maior desenvolvimento de um dos temas de que tocou. Mas, de qualquer forma, pareceu-me muito interessante. Não se atrapalhou naquilo. Acho que o seu começo foi bastante bom e prendeu o público com esse começo. Parabéns. Muito bem, esteve muito bem. Eu devo dizer que, no início, fiquei na dúvida se já estava a começar ou se estava a comentar o que a Cláudia tinha acabado de dizer, quando usou isso como gancho para arrancar. O que tem vantagens e tem alguns riscos. Porque eu fiquei na dúvida a partir de que momento é que devia começar a prestar uma atenção particular. Portanto, é interessante, porque é uma boa maneira de entrar, mas tem alguns riscos. A propósito das moscas, o Mark Twain dizia, vou fazer uma citação do Mark Twain, e acho que cerca de 30% das citações que se fazem do Mark Twain não são verdadeiras, mas de qualquer maneira esta, eu conheço-a como sendo uma citação dela. O Mark Twain dizia que nada foi feito em vão, exceto talvez as moscas. Mas ela era profundamente ignorante em biologia, as moscas são muito importantes. Gostei da sua apresentação, concordo com o comentário que o António Granato fez, talvez tenha sido demasiada, demasiada informação, e há uma coisa que eu tenho a certeza. Duvido que conseguisse convencer a Sarah Payne que a investigação dos genes das moscas é mesmo importante. Muito obrigado. Ok, eu também gostei, gostei muito, aliás, acho que foi muito original ter o tema, de facto, eu sou matemático e de facto em matemática não há fórmulas agradáveis e fórmulas menos agradáveis, e entre os animais, há animais que nós usamos como animais de estimação e outros que não tanto, e portanto acho que foi super original o tema, de facto estou de acordo com o António Granato, talvez pudesse ter sido um pouco mais explorado, se não tivesses colocado tanta informação científica, poderias ter explorado um pouco mais a relação das moscas com o ser humano e tudo isso, e estavas muito à vontade, eu acho que estavas bem. Muito obrigada. Obrigada, Ana, até já, salvo palmas.